Uma vez eu ativei, tipo, até 70 anos. Eu já fiz isso. E botei até... Mas tinha os coroas gatos, viu? Ah, eu disse, só as coroas, velho. Doutora, eu digo, eu posso ir pro Rio. Não gostaria de passar pra ir pro Rio. O Rio é aqui perto. Eu também já botei, tinha lá os caras de cabelo branco, tudo maradão. E eu, tá. Mas quando eu tava aberto, eu cancelava. É, você falou que você maquiou o Naso. O Naso. E aí, como foi esse projeto? Você foi, quem foi, através de quem? Foi o Alex. Eu sou muito amiga do Alex. Tipo, meus pais. Ah, o Alex da... O Alex, é. A gente conversa muito, tá, e tal, entendeu? Aí, a pessoa que ia maquiar, parece que não podia. Aí, ele só foi arrumar o cabelo. Aí, o Alex falou bem assim, tipo, deram duas pessoas pra o Nas escolher. Eu e a outra pessoa. Ele falou, não, que era a Júlia, que eu já conheço, tá? Aí, eu peguei minhas coisas e fui lá pra casa, né? Quando ele tava, quando ela tava. Aí, a gente ficou lá, maquiei e tal. Quis muito brilho, botei bastante brilho. Queria bastante brilho. Só que aí, falaram, tipo, marcaram a hora errada. Aí, menino, a produtora chegou lá falando, olha a hora. Se estressou. Tá vendo se fosse na hora certa? Tinha dado certo, se estressou. Aí, no final, foi babado. Ficou lindíssimo e pronto. Ficou lindíssimo, arrasou, cheia de brilho. Foi pro filme, não foi? E foi o sucesso lá, o povo tirando foto. Aí, o Alex me marcou, o povo veio falar comigo. Ai, você arrasou, 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 arrasou. Pronto. Mas não é uma coisa que eu quero, entendeu? É, qual são as dificuldades de digital franceses que começou? Eu quero saber que começou agora. Tipo, agora que eu digo na 2020, né? Qual foi a dificuldade que você já teve, assim, tipo... Porque são diferentes as dificuldades de antes pra hoje. Porque hoje a bolha tá todo mundo numa mesma bolha. Então, meio que o que dava ruim, todo mundo já sabe o que é. Antes não. Antes eu ia, sei lá, pisava na merda e pronto. Aí ninguém passava pra ninguém. Não, dificuldades, assim, tipo... Não tem. Não teve, eu acho. Ah, então você tá de boa. É a melhor coisa que você tá fazendo, então. Não tem dificuldade nenhuma. Porque eu tive tantas. Que, tipo, só em questão de engajamento, que às vezes tá ruim, né? Só as coisas assim, é normal. Ah, cima daí é a plataforma aí. É. E por morar na cidade como interior, como peneiro, assim, tipo... Limita você de muitas coisas? Limita. Porque eu penso bem assim, velho. Se eu estivesse em outro lugar, não estaria assim. Tipo... Aracaju, Marcelo, tem mais portas. Você pode ir pra qualquer canto. Você pode encontrar uma pessoa. Você pode marcar de gravar vídeo, conteúdo. E aqui não. Aqui é minúsculo, pô. E a cabeça da galera é pequena, velho. E lá é portas assim, velho. E as pessoas não ajudam também, né? Tipo, não valorizam. Essa seria a palavra certa. Não valorizam de jeito nenhum. Aí, querida, não. Você só fica naquilo. Vai pra um canto já manjado. Gosto de peneiro, mas um cantinho manjado. É, mas isso aí é... Aí eu digo assim, meu Deus, se eu estivesse fora e já tinha expandido. Você acha que se tivesse um Marcelo da Vida, ou então um Aracaju, uma capital, você acha que estaria muito mais na frente? Eu acho que sim, viu? Provavelmente. Em questões de parcerias aqui é muito ruim, velho. Em questões de ser doido. Ou tipo, e outra coisa. As pessoas fecham parceria com você. Quer que você venda, entendeu? Não tem lógica, não. Não tem lógica, pô. Tipo, eu postei uns impostos, já quer que apareça dentro. Eu quero, eu quero, eu quero. Pô, não é assim. Porque às vezes, o produto que tá vendendo não é o produto que o seu público quer. Exatamente. Por exemplo, o seu público gosta de jogar bola. Eu vou vender um negócio de carro. De pilotar carro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não tem nada a ver. Agora, comida que faz sucesso. Sim, é comida a vida. Maravilha. Olha, mas sei, ó. Quando você... É pisar e todo mundo mandando mensagem. Ei, quanto é para devolver? Não sei o que, não sei o que. Tipo, é diferente. Diga aí. Uma capital, são várias lojas comparando. Aqui eu já tentei, já. Logo no começo, hoje mais não. Eu já nem... É porque aqui é pequeno para muita gente. E muita gente que faz a mesma coisa que você. Sim. E lá não. Lá é grande. O espaço, pá, grandão. 2 milhões e 355 mil habitantes. Dá para você e outras pessoas fazerem a mesma coisa, entendeu? E aqui não. Aqui é... É assim. É assim, né? Verdade. Aqui tem... E aqui tem... Hoje tem muito... Quantos a gente está em fluência, hein, velho? Se fosse para botar... Tem uns 40, não é não, Robson? Por aí. Por aí, viu? Assim, da turma do Carlinhos só já é 20. 23, eu acho. Eu ainda acho que tem mais que isso, viu? Da turma? Não, da turma não. Tipo... Ah, sim, não. Você acha que passa de 40? Será que passa? Acho que é um... Tipo, a Natália e o Reinado. Eu nunca sabia que era daqui, mano. De Penedo. Só vim saber porque... Por causa do vídeo... É daqui, bicha. Só daqui, eu também não sabia, não. Desde que a gente foi fazer uma parceria juntos lá na Rangos, aí eu descobri que eles eram daqui. Eu só descobri por causa do Carlinhos. Foi? Foi, porque o Carlinhos gravou eles lá embaixo. Se não descobri... Nossa, eu ouvi. Eu não descobria, não. Então, tem muita gente. Tem a parada da galera do gaming também, né, Robson? Tem... No gaming tem um bocadinho, né? Tem uns 15, né? É, pô. Que faz extreme. Tem a menina que veio aqui... Esqueci o nome dela, Beatriz. Um abraço pra Beatrizinha, o namorado vem aqui. Tem umas amigas dela também que fazem, que são de Penedo. Eu não sabia. Tem um vindo do Barre Vermelho, né, Robson? Que disse que é... Mas é uma galera e tem MCs também, né? Tem a galera do MC também. Eu vi, eu vi. É, mano. Tem um interartista legal e não é valorizado, véi. É, pô. Ficou... Tá ligado. É. O principal maior não foi valorizado direito. O principal que eu digo é assim, que tem um nome grande. Um nome grande. Imagine. E nós que tá... Tá nadando na... Imagine nós. Tem perguntas aí, Robson, no chat. Cuidado, fica essa parte, pelo amor de Deus e Jesus. Vamos, faça as perguntas aí. E a gente vai... Fique de olho aí. Vai responder vocês. Minha assessorinha. Faça alguma coisa. Botou uma amiga como assessora, foi? Minha prima, foi. É, isso aí. Juju, tá perfeito. Tô assistindo. Ó.